Nada melhor pra quem tá aqui, eu acho que pra você também, seria ruim se os alunos não estivessem preparados e se cada um também não correspondesse com esse carinho, Deus abençoe esse carinho tão grande de cada um de vocês e fala sério, como é gostoso de estar nos braços do Pai, quando tudo tá difícil, quando tudo tá complicado a gente não sabe mais o que fazer, a gente tem que fechar os nossos olhos e pedir Senhor, eu quero estar nos teus braços, interpretando a música diante do trono, Sueli, João, Cleusa e Josiane nos braços do Pai Estou ali, estou ali, estou ali, minha irmã, que liga! Estou ali, gosta! Estou ali, fortaleço! Vá aqui, cáודre, já thy! Estou aqui Olha para mim Desesperado Por mais De Ti A Tua presença É o meu sustento A Tua palavra Meu alimento Preciso ouvir A Tua voz Dizendo Assim Vem, Filho amado Vem em meus braços Descansar Vem seguros De corpos Irei Ao meu altar Ali falarei contigo Com meu amor Te envolverei Quero olhar Quero olhar Em Teus olhos Tuas Tuas feridas Descansar Vem, Filho amado Vem, Filho amado Vem em meus braços Descansar Vem, Filho amado 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 Vem, como estás Mas estou aqui Olha pra mim Olha pra mim Desesperado Desesperado Com mais de Ti A Tua presença É o meu sustento A Tua palavra Meu alimento Preciso ouvir A Tua voz Diz eu A Ti Consegui dizer Vem vir amados Vem em meus braços Descansar Em esse olho E nesse couro Te voltarei Ao Teu altar Ali falarei Contigo Com meu amor Com meu amor Te envolverei Quero olhar Em Teus olhos No mais profundo Tua sede Descansar Descansar Vem vir amado Vem em meus braços Descansar Com meu amor E nesse couro Quero olhar Quero olhar Em Teus olhos Vem vir amado Vem como está Vem em meu amor Vem, filho amado Vem como está Vem, filho amado Meu Pai, meu Papai Ah, Papai, te quero tanto, Pai Pai, meu Papai Só que eu me amarei Meu Papai Não dá Pai Meu Pai, meu Pai Pai Meu Pai Meu Papai Ah, Papai Ah, Papai Ah, Papai Ah, Papai